A letra da música expressa um anseio por estar perto de Deus e sentir sua presença. O autor da música sente uma saudade de um lugar que não se lembra, mas sabe que é o seu lugar, o que pode ser interpretado como um anseio pela vida eterna. A música enfatiza a importância da presença de Deus na vida do autor, e sente que a presença de Deus traz o céu para ele. A letra também destaca que uma hora é pouco para sentir a presença de Deus, e uma vida é pouco para amá-lo e servi-lo. Essa afirmação pode ser interpretada como uma reflexão sobre a infinitude de Deus e a nossa limitação como seres humanos. É impossível compreender completamente a grandeza de Deus em uma hora ou em uma vida, mas o autor expressa seu desejo de sentir a presença de Deus de novo. A ideia de encontrar o seu lugar, e correr para abraçar Deus, pode ser interpretada como um encontro com a verdadeira identidade do autor na presença de Deus. Essa sensação de encontrar o seu lugar, é algo que muitas pessoas procuram. E a música sugere que a verdadeira realização só pode ser encontrada em Deus. No contexto bíblico, podemos encontrar referências sobre o anseio pela presença de Deus em diversas passagens, como no Salmo 42, versículos 1 e 2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? A música também destaca a importância de amar e servir a Deus, o que é enfatizado em diversas passagens bíblicas, como em Mateus 22, versículos 37 a 39. Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Espero que tenham gostado de mais uma análise bíblica. Até a próxima! Projeto Louvai Mais que uma arte, uma missão